Todo Aquele Sonho Só Agora Acredito Eu Me Machuquei Acreditei No Seu Amor E Acabei Como Eu Estou Sozinho Sozinho Chega de Tantas Mentiras Chega de Brincar Com Meu Amor Eu Vou Seguir O Meu Caminho O Sonho Acabou Chega de Tantas Mentiras Chega de Brincar Com Meu Amor Eu Vou Seguir O Meu Caminho O Sonho Acabou Eu Pensei Que Fosse Fácil Esquecer Eu Pensei Que Nunca Mais Te Alivei Infelizmente Eu Descobri Não É Assim E Então Eu Descobri Amo Você E Agora O Que É Que Eu Faço Sem Você Minha Vida Não É Nada Sem Você Estou Mal Vem Me Ajudar Preciso De Você Preciso De Você Estou Cansado De Sofrer Estou Com Medo De Não Aguentar Estou Perdendo A Razão De Viver Preciso De Você Estou Cansado De Sofrer Estou Com Medo De Não Aguentar Estou Perdendo A Razão De Viver Fiquei Sabendo Por Outras Pessoas Que Você Não Vai Ficar Comigo Que Pra Você Que Pra Você Tudo Acabou Fim De Caso Fim Do Nosso Amor Me Pediu Um Tempo Disse Que Era Pra Pensar Que Seu Amor Por Me Nunca Vai Acabar Então Volta Então Volta E Fala Pra Mim Que É Mentira Que Não Vai Me Deixar Com Ninguém Então Volta E Acaba De vez Com Essa Angustia E Diga Pra Mim Pois Não Custa Que Sempre Vai Me Amar Então Volta Então Volta Que Pagode Gostoso Que Pagode Gostoso Que Pagode Gostoso Por algum tempo eu vou ter que viver por aqui Longe de você, raça negra Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha já tem muito tempo Nem sei você a cada momento O água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva que é você Pra mim você é linda Toda do meu coração Que bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te ver Que me faz viver Meu coração bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver Menos demais de raça negra é bom demais, né, meu papai? Esquece, vambora! Tudo nosso, vambora! Eu vou? Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim, eu vou amar você Seu lindo sorrido, me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo que eu sempre quis Quero ouvir Maravilha, nossas vidas Ó, suiga aí! Que vão amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas Você e eu, que vão amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer Viver ao lado seu E ver a vida acontecer Você foi o lindo Que eu, que eu, que eu, que eu gosto de sonhar É o meu paraíso Maravilha, parabéns Eu sempre vou te amar Maravilha, nossa vidas Maravilha, nossas vidas E o coração é o seu lugar Nossas vidas Você é o meu que vai Só de pensar que sua boca Deixou da boca Eu sinto o gosto amarro Na desilusão E isso é mal Você me afronta e desmonte Um castelo que em campos Depois me deixa em prantos Nunca é de importar E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Me quero tudo O seu jeito felino Machuca e dá pra ter O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz o pensamento Na saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz o pensamento Na saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz o pensamento Na saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar Passa negra Passa negra Passa negra Joga a bola Tchá, 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 tchá No começo era paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Fui só pra ser Mas depois meu coração Não soube que esquecer O amor chega entre paz e morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma Vamos se calma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo Sou dono do mundo Sem você não dá Certo de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo Sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Sem você não dá Tchimba! O amor chega entre paz e morada Revolução por dentro É o sol da madrugada E aí, Luiz? Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo Sou dono do mundo Sem você não dá Certo de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo Sou dono do mundo Sem você não dá Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Sem você não dá 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 Obrigado, gente! Uma música boa, viu? Até me empurgui, hein? Lembrei do meu tempo em Fortaleza Você morava lá, né? Quem é você pra dizer o que diz por aí? Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração? É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe Não sabe de mim Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe Não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí? Diz que não presto a todo momento Por aí? O que é que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você É, você não sabe da minha tristeza E às vezes chora Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza É, você não sabe da minha tristeza O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Eu pensei que fosse fácil esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri não é assim E então eu descobri amo você E agora o que é que eu faço sem você Minha vida não é nada sem você Estou mal Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Fiquei sabendo Por outras pessoas Por outras pessoas Que você não vai Ficar comigo Que pra você Tudo acabou Fim de casa Fim do nosso amor Fim do nosso amor Me pediu um tempo Disse que era pra pensar Que seu amor por mim Nunca vai acabar Então volta E fala pra mim Que é mentira Que não vai me deixar Com ninguém Então volta Então volta E acaba de vez Com essa angústia E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar Então volta E fala pra mim Que é mentira Que não vai me deixar Com ninguém Então volta E acaba de vez Com essa angústia E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar Então volta Então volta Então volta Que pagode gostoso! Oh meu amor Não fique triste Saudade existe pra quem sabe ver Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aqui Longe de você Raça negra! Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Nem sem você A cada momento O água de rio Que vai para o mar Sou nuvem nova Que vem pra molhar Essa noiva Que é você Pra mim você é linda Dona do meu coração Viva que se tanto Pode te ver É a verdade que me faz viver O meu coração Não bate tanto quanto Que vem É a verdade que me faz viver O meu coração Não bate tanto quanto Que vem É a verdade que me faz viver Meu coração É a verdade que me faz viver É a verdade que me faz viver Menos de amar De raça negra É bom demais, né meu papai? Esquece! Vambora! Tudo nosso! Vambora! Eu vou! Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você Seu lindo sorrido Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo que eu sempre quis Quero ouvir Maravilha, nossas vidas Ó o swing aí Que vão amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas Você e eu Que vão amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer Viver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo Que eu gosto de sonhar É o meu paraíso Pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas Você e eu Que vão amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas Você e eu Que vão amar Maravilha, nossas vidas Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Nossas vidas Você e eu Que vão amar Maravilha, nossas vidas Maravilha, nossas vidas Maravilha, nossas vidas Só de pensar que sua boca Deixa outra boca Eu sinto o gosto amarro Na desilusão Que isso é mal Que isso é mal O fêmea pronto e desmonto Castelo tem cantos Depois me deixa em prantos No tédio total E isso é mal Sua atitude anormal me deixa ferido Coração partido, preciso me refazer Mesmo doendo no peito, me quero tudo O seu jeito felino, machuca e dá pra ver O azul do mar e a força das ondas Flora e vem, traz o pensamento Na saudade de você, que vontade de ter O azul do mar e a força das ondas Flora e vem, traz o pensamento Na saudade de você, que vontade de ter O azul do mar e a força das ondas Flora e vem, traz o pensamento Na saudade de você, que vontade de ter O azul do mar Passa Negra Passa Negra Joga a bola Tchau, 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 tchau No começo era a paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Fui só prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega entre os Paz por nada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece E acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo Sou todo do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Sentimento que aquece E acalma E acalma O coração e a alma Vem E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Só pra te amar Não dá 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 Eu não tô por ver Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí, diz que não presto a todo momento Por aí, o que é que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E te desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E te desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Eu pensei que fosse fácil de esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri Não é assim E então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Fiquei sabendo Por outras pessoas Que você não vai ficar comigo Que pra você tudo acabou Fim de caso Fim do nosso amor Me pediu um tempo Fim do nosso amor De sequer pra pensar Que seu amor por mim Nunca vai acabar Então volta e fala pra mim que é mentira Que não vai me deixar com ninguém Então volta e acaba de vez com essa angústia E diga pra mim, pois não custa Que sempre vai me amar Então volta e fala pra mim que é mentira Que não vai me deixar com ninguém Então volta e acaba de vez com essa angústia E diga pra mim, pois não custa Que sempre vai me amar Então volta Que pagode gostoso Oh meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ver Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aqui Longe de você Raça negra Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Vem sem você a cada momento O água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva Que é você Pra mim você é linda Toda do meu coração Me bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração Me bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração Me bate tanto Quando te vê Me faz viver Me increasingly Me tak com something Esquece! Vambora! Tudo nosso! Vambora! Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você Seu lindo sorrido Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo que eu sempre quis Quero ouvir! Maravilha! Nossas vidas... Ó o swing aí! Que vão amar Maravilha! Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha! Nossas vidas Você e eu Que vão amar Maravilha! Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Eu quero ouvir Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer Viver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo Que eu gosto de sonhar É o meu paraíso Eu sempre vou te amar Maravilha! Nossas vidas Você e eu Que vão amar Maravilha! Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha! Nossas vidas Você e eu Que vão amar Maravilha! Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Nossas vidas Nossas vidas Você e eu Que vão amar Maravilha! 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 Meu coração Ar Mickey Maravilha! Mouberla! Maravilha! Hora usable! O seu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem, traz o pensamento Na saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem, traz o pensamento Na saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem, traz o pensamento Na saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar Passa, negra! Passa, negra! Passa, negra! Passa, negra! Passa, negra! Mas depois meu coração Não soube que esquecer O amor chega entre paz por nada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá O amor chega entre paz por nada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Vai 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 Nossa, e bola Avião Vai Vai Revolução Obrigado Obrigado Até me empurrei Lembrei É É Você não sabe E da minha tristeza Você não sabe Não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí? Diz que não presto a todo momento Por aí? Por aí? O que é que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível Diz que não presto a todo momento Por aí? O que é que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te ama e que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E às vezes chora E às vezes chora e que te desespera e só você não vê O grande amor que te ama e 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 que te Me sinto por você